Olá pessoal, meu nome é Roger. Eu vou dar algumas dicas para vocês a respeito da prova de inglês do vestibular da UFSM. Bom, principalmente no ano passado, a prova de inglês da UFSM pediu algumas questões relacionadas ao uso do vocabulário da língua inglesa. Ela pediu o uso de sinônimos, antônimos ou significado das palavras pedidas. Caso você não entenda o significado da palavra, tente entender o seu contexto dentro do texto ou na própria frase. Caso não haja contexto, tente entender as outras alternativas. Elas podem ajudar você a compreendê-la. É isso pessoal, obrigado.